É importante a população ficar atenta e a polícia também. Alfredo, mas a gente fala agora de um acidente de trânsito, um homem acabou batendo em um veículo que estava parado, sofreu traumatismo? Isso mesmo, Ana. O caso também teria acontecido no sábado e foi registrado nesse domingo na DEPAC. Um homem de 36 anos que dirigia um veículo Gol na rua Irmãos Escameste, no bairro Jardim Carioca, teria perdido o controle do carro, subido numa calçada, batido contra um carro Honda Civic que estaria estacionado e só parado após derrubar um muro. As vítimas que estavam ali assustadas com o caso, segundo informações do aborto de ocorrência, teria acionado o corpo de bombeiros devido às lesões que o homem tinha com o rosto todo ensanguentado e o mesmo foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento. Na UPA, ele precisou ser transferido em estado grave para o Hospital Auxiliadora, onde apresentava sinais de fratura na cabeça, traumatismo crâniano. Para a polícia, as testemunhas relataram que o homem já desceu do carro ensanguentado, gritando por socorro. A polícia investiga se o homem estaria fugindo de alguma agressão que teria sofrido em algum ponto da cidade ou se ele teria sido agredido no momento do acidente. O caso segue investigado pela terceira delegacia de polícia civil. Ontem, a proprietária da residência a qual o carro acabou colidindo e derrubando o muro procurou a delegacia, registrou também um boletim de ocorrência, a qual foi complementado à primeira ocorrência registrada pela polícia militar e aonde relatou que estava em sua casa assistindo televisão. Quando escutou o barulho de um forte pacto e saiu para ver e já encontrou o veículo da vítima de 36 anos parado no muro caído e a vítima ao solo ensanguentado e o corpo de bombeiros sendo acionado para prestar socorro. Não sabia o que teria acontecido. A esposa da vítima procurou a DEPAC e também registrou um boletim de ocorrência, aonde relatou que após o marido se envolver nesse acidente, teria sido socorrido em estado grave para a UPA com traumatismo craniano e posteriormente levado para o hospital auxiliadora, aonde estaria em observação na UTI em estado estável, mas devido à fratura na cabeça, estaria ali em observação na UTI e que não tinha mais informações. E o boletim de ocorrência teria sido feito para apurar as causas dessas agressões a qual esse homem teria sofrido e aonde foi essas agressões. Se foi no local do acidente ou se foi em outra localização a qual ele teria sido agredido e tentando buscar por socorro, acabou ali sofrendo esse acidente e sendo resgatado posteriormente pelo corpo de bombeiros. O que a polícia acredita, Ana, é que esse cidadão procurava atendimento médico ou fugir dos agressores quando aconteceu esse acidente, mas a exatidão do que houve só teremos assim que a polícia civil assumir a investigação e concluir esse inquérito, ouvindo a vítima que está internada e as partes envolvidas a qual acionaram a polícia na noite de sábado ali no bairro Jardim Carioca. Obrigado.